Sejam todos muito bem-vindos à Certeform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista, sou diretor-geral da Certeform e gestor de formação da Certeform. O objetivo deste vídeo é fazer a apresentação do curso de Vendas e Negociação, ministrado pela Certeform em Sistema e Learning. Antes de começar a fazer a apresentação do curso, uma breve apresentação à Certeform Escola de Formação Prática. A Certeform nasceu no ano de 1999. A Certeform está ao serviço da formação profissional há 21 anos. Desenvolvemos, atualmente, cursos de formação profissional nas modalidades de e-learning e live streaming, na formação presencial e na formação nas instituições. A Certeform é uma entidade certificada pela DGRT, a Direção-Geral do Emprego e das Relações no Trabalho. E somos certificados em 13 áreas de formação. Todas descritas na página da DGRT, com os respectivos códigos de cada uma das áreas. Como referi, desenvolvemos cursos em e-learning e live streaming e temos já uma vasta oferta formativa na modalidade em e-learning e na modalidade em live streaming. O curso Prático de Vendas e Negociação é ministrado na modalidade em e-learning. O que é que isso significa? Significa que nesta modalidade formação em e-learning, o formando aprende ao seu ritmo, com flexibilidade de horários. E pode sempre recorrer ao chat ou ao e-mail para colocar questões ao formador, sendo que, de certa forma, nós somos rápidos nas respostas às questões dos nossos formandos. Nesta modalidade, em cada módulo, são disponibilizados diversos recursos, tais como vídeos, manuais, slides, textos, casos práticos e os testes de avaliação. O curso é todo feito na plataforma de e-learning da Certify. No entanto, os recursos didáticos, nomeadamente os textos, os slides, os manuais, os casos práticos, eles podem ser copiados para o dispositivo do formando. Para que, no futuro, quando o curso estiver concluído, possa sempre consultar os materiais do curso. Para fazer a formação em e-learning, depois da sua inscrição, é-lhe dado um prazo. O prazo depende da duração de cada curso. Normalmente, o prazo que dispõe está compreendido entre 60 a 90 dias, para desenvolver todo o percurso formativo. Isto vai depender, obviamente, da duração do curso. Em caso de necessidade, ou seja, se o curso que vai frequentar permite 60 dias para a sua conclusão, se chegar ao final dos 60 dias e não o tiver concluído, basta enviar-nos um e-mail ou basta o telefone, telefonar-nos, para que nós lhe possamos imediatamente dar mais dias para que possa concluir o seu percurso formativo, que é esse também o nosso objetivo. Como é que funciona o curso de vendas e negociação? Ora, esta formação, no sistema e-learning, ela é constituída, eu entrei neste momento na página do próprio curso, no nosso site, no site da certa forma, e na página do curso temos todas as informações sobre o mesmo, incluindo, se clicar aqui no PDF, tem também o curso, o respectivo programa, os respectivos objetivos, a certificação que o mesmo promove, está tudo desenvolvido. Mas, também, no próprio site, temos a duração do curso de vendas e negociação, ele tem a duração de 20 horas, o respectivo preço, e o curso, uma vez que está dentro de uma área certificada, da certa forma, no final da formação, terá acesso a um certificado de formação SIGO, e, sendo este curso constituído por 20 horas, ele vai acumular 20 horas, no conjunto das 40 horas de formação contínua obrigatórias, que as entidades patronais terão que proporcionar aos seus trabalhadores, de acordo com o Código do Trabalho. O curso tem um conjunto de objetivos, no final da formação, os formandos deverão ser capazes de aplicar as técnicas de venda e negociação, que resultem num melhor desempenho da atividade que desenvolvem ou que visam desenvolver, e os participantes deverão ser capazes de identificar as necessidades e as motivações do cliente, saber argumentar e estabelecer empatia mantendo um clima de confiança, melhorar a eficácia no planeamento e estruturação da venda, conhecer as principais técnicas de fecho, concluindo com eficácia o processo da venda, aperfeiçoar o desempenho e melhorar a confiança em si próprio. Estes são os objetivos do curso de vendas e negociação. O curso está organizado em três módulos. O módulo número 1 trata do processo de compra e venda. Ele é constituído pela introdução e conceitos, pela temática da prestação de serviços, pela prospeção, conceitos e importância, e no final destes temas, será realizado um teste de avaliação de escolha múltipla, ao módulo número 1. Eu já vou mostrar a plataforma e já vou mostrar como isto funciona na prática. Depois do teste de avaliação ao módulo 1, de escolha múltipla, segue-se o módulo número 2. O módulo número 2 trata da negociação e comunicação. Este módulo assenta em dois pilares. No pilar da negociação, que será desenvolvido, e no pilar da comunicação, que também será desenvolvido, através dos itens expressos aqui no programa. No final deste módulo, mais uma vez, haverá o teste de avaliação ao módulo 2, mais um conjunto de questões de escolha múltipla, que lhe vão permitir avançar para o módulo número 3. E o módulo número 3 é o módulo das técnicas de venda e a função do vendedor. Este módulo é um módulo extremamente prático, com casos práticos, e que lhe vão permitir ter um conhecimento sobre as técnicas de venda e a função do vendedor, os objetivos de um vendedor excelente, dicas para um correto planeamento das visitas, as normas elementares na utilização das técnicas de venda, as fases do ciclo de uma venda e depois exemplos práticos das etapas de uma venda e como fechar uma venda. Termina com o teste de avaliação ao módulo número 3, que incide sobre um conjunto de questões de escolha múltipla sobre estas matérias e para concluir o percurso formativo, conclui-se fazendo a avaliação final, que é também um teste de escolha múltipla, mas como avaliação final, este teste vai abarcar algumas questões sobre todos os módulos. São questões de escolha múltipla. No fim, existe um inquérito de avaliação da formação, que é o próprio formando, que vai avaliar, a certa forma, os materiais pedagógicos, os recursos pedagógicos, que foram disponibilizados ao formando para que ele desenvolva este percurso formativo. A metodologia é uma formação essencialmente prática, com base no estudo de casos práticos e na resolução de problemas da realidade das organizações. O curso destina-se a um conjunto abrangente de profissionais, profissionais que estejam já na área das vendas ou, então, aqueles que pretendam entrar nesta área profissional e que tenham como objetivo desenvolver um alto desempenho e obter as melhores competências para que, como consequência, possam ter um maior rendimento, quer profissional, quer do ponto de vista financeiro. Quem desenvolveu e preparou o curso foi o Dr. Abílio Nunes, cujo currículo está também no nosso site, na respectiva página do curso de vendas e negociação no sistema e-learning. No final do curso, após a avaliação final e o término de todo o percurso formativo, terá a sua certificação. Aos formandos que sejam aprovados em todos os módulos que constituem o curso, será emitido um certificado de formação profissional através da SIGU, que é uma plataforma que as entidades de formação certificadas, como, a certa forma, recorrem para emitir os seus certificados de formação, para emitir os certificados de formação aos seus formandos. Este certificado é válido para efeito de acumular 20 horas com vista ao cumprimento das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. Ou seja, uma vez que as empresas estão em conformidade com o Código do Trabalho obrigadas a proporcionar aos seus colaboradores 40 horas anuais de formação contínua, este curso, ao ser constituído por 20 horas, portanto, significa que, para completar as 40 horas, serão necessárias mais 20 horas. Ou seja, metade do percurso é cumprido com a frequência na formação em vendas e negociação. Estão aqui as regras de funcionamento dos cursos e-learning na página do próprio curso, mas o ideal é mesmo aceder à plataforma, ver como é que ela funciona, e, a partir de lá, vou, de uma forma breve, explicar o essencial. Depois de preencher a ficha de inscrição ao curso, de vendas e negociação, depois de nós recebermos a ficha e de a mesma ser validada, e depois de ser feito o respectivo pagamento do curso, vai receber, no e-mail que vai colocar, na respectiva ficha de inscrição, aqui no endereço de e-mail, recebe, no endereço de e-mail, as credenciais para poder entrar na plataforma de e-learning. E a plataforma de e-learning, da certa forma, aqui está. Eu vou aceder desde o início. Temos aqui a plataforma, quando se acede pela primeira vez, através das credenciais que lhe foram atribuídas e que lhe foram enviadas por e-mail. Fará o login, no canto superior direito, colocando o nome de utilizador que foi para o seu e-mail, e a palavra passe, que também está no e-mail que lhe enviaremos. Terá que fazer o respectivo login e entrar no curso de vendas e negociação desenvolvido aqui na plataforma. Aqui temos o curso de vendas e negociação e temos todo o percurso formativo que o formando irá ter que percorrer. Este percurso formativo, como já referi, ele está organizado em três módulos e para cada módulo existem vídeos, existe um manual de formação e um conjunto de slides que fazem, digamos que, uma súmula do manual de formação. Por exemplo, o primeiro módulo, o processo de compra e venda, ele começa por alguns vídeos, depois o referencial de formação, o vídeo principal do módulo, aqui o vídeo 1, processo de compra e venda, e após a visualização completa do vídeo, tem acesso ao manual para ler. o manual está concebido como o recurso mais completo em termos de casos práticos, em termos de desenvolvimento da matéria, mas depois existe a apresentação, que é um conjunto de slides que visam fazer um resumo das ideias principais, quer do manual, quer do respectivo vídeo. Temos, então, aqui o manual do curso, sendo que este manual, conforme referi, é um manual detalhado sobre as temáticas que envolvem o primeiro módulo. Depois da leitura deste manual, que termina com as referências bibliográficas e sites que são recomendados para que possa ficar com uma base ainda maior para a sua aprendizagem. Temos, por fim, a apresentação ou conjunto de slides em que terá acesso, digamos que, a um resumo ou à respectiva súmula do manual e do próprio vídeo do curso. As apresentações ou os slides visam fazer um resumo do que está desenvolvido no manual e do que também foi desenvolvido no vídeo que suporta o respectivo módulo. Então, terá que visualizar o vídeo, fazer a leitura do manual fazer a leitura da apresentação ou dos slides e, assim, estará preparável ou preparada para o teste de avaliação ao módulo número 1. E o teste é um conjunto de questões de escolha múltipla que, fazendo aqui o estudo e a visualização do vídeo, vai, com certeza, conseguir fazê-lo sem qualquer tipo de dificuldade e, após a realização do teste ao módulo número 1, vai seguir o seu percurso formativo para o módulo número 2, a negociação e a comunicação. E, assim, seguirá até ao módulo número 3, que comporta, mais uma vez, tal como os restantes módulos, o vídeo sobre a respectiva matéria, o manual de desenvolvimento de toda a matéria e os slides, que são a súmula ou o resumo final da matéria do mesmo módulo. O teste final ao respectivo módulo sobre os conteúdos desse mesmo módulo. Por fim, o percurso formativo termina com a avaliação final. A avaliação final vai ser um teste também de escolha múltipla, mas que não vai apenas incidir sobre um módulo em concreto, é um teste de avaliação final que vai incidir sobre toda a formação que foi ministrada. No final, para que o seu percurso formativo fique 100% concluído, terá que fazer o preenchimento do inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando. Esta é a sua oportunidade para, num conjunto de parâmetros, avaliar o curso que fez, os recursos didáticos aos quais teve acesso, avaliar de uma forma por itens, por parâmetros, o seu grau de satisfação relativamente à formação. Quero ainda referir que, para todos estes módulos, os materiais, eles podem ser copiados para o seu computador. Aqui, no lado direito da página do curso, temos os arquivos. E os arquivos são os respectivos materiais do curso, que estão todos disponíveis para serem copiados para o seu computador, para que, no futuro, quando o curso terminar, possa ter sempre estes materiais para uma futura consulta, para uma futura revisão daquilo que aprendeu nesta formação. Quando preencher, então, o inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando, o seu percurso está 100% concluído e, a partir desse mesmo momento, e aqui referindo-me às regras de funcionamento do curso de vendas e negociação, que fazem parte, também, da apresentação na página do curso, após concluído o teste de avaliação final, será disponibilizado um inquérito de avaliação da formação em que o formando avalia a formação em diversos parâmetros, como já referi. Uma vez concluído o percurso formativo, será emitido o certificado de formação profissional através da SIGO, que é a tal plataforma, tal como previsto na portaria 474, 2010, de 8 de julho. O certificado será enviado em suporte de papel pelo CTT, para a morada do formando. Então, temos, assim, a apresentação do curso de vendas e negociação da Certiforme. Agora, é só uma questão de fazer o preenchimento da ficha de inscrição através do nosso site, da Certiforme, www.certiforme.pt, ir ao sistema e-learning e live streaming, entrar no curso de vendas e negociação, fazer o preenchimento da ficha de inscrição e depois ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para poder começar a desenvolver o seu percurso formativo em vendas e negociação. Resta-me agradecer-lhe muito ter visualizado este vídeo e caso venha a inscrever-se no curso, quero também desejar-lhe uma excelente experiência formativa em vendas e negociação. Muito obrigado!